Ela pagou pra ver, ninguém mandou o terror, bateu, não deu garota Agora ela tá na base, se envolvendo a noite toda Ela queria fuder a Naldinha do Black, tomar perigate Vou te falar um bagulho, se mexe, hoje a tropa te fortalece Vai novinha sentando gostoso, vai travando e rebolando Bem novinha quicando gostoso, vai jogando e rebolando Ela vai tomando, 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 tomando Vai descendo, tá xereca, mulher descendo, tá xereca Vai descendo, tá xereca, mulher descendo, tá xereca O B13, ta xerêca, moleque de terra, ta xerêca O B13, ela vai tomando O B3 Ela pagou pra ver, ninguém mandou, tem roupa, bateu, não deu garoto Agora tá na base, se envolvendo a noite toda Ela queria fuder a naldinha do black, toma perigate Você fala o carro, não se mexe, hoje a trama se fortalece Maravilha, cê tá não gostoso, vai travando e rebolando Maravilha, cê tá não gostoso, vai jogando e rebolando Ela vai tomando, 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 tomando Vai descendo, cê tá xereca, mulher descendo, cê tá xereca Vai descendo, cê tá xereca, mulher descendo, cê tá xereca Tomando, 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 tomando UB3 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 UB3